Música 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 Muito obrigado. Quanto ao mundo é que os jovens são uma certa espécie de matéria. Todos os jovens estão adquirindo o conselho. Todos os jovens também podem vir em casa. Nosso tempo depois de ouvir o meu pai primeiro, os jovens sozinhos estão na verdadeira, e mais sempre o jovens. Pois a partir de assim, quem tem um jovens do meu pai, as pessoas que estão noeler, que estão noção, então os outrosadores, os jovens têm sido청am em casa do governo. Os mesmos de avião agora, ele vive na minha casa, e ele vive em casa, the Faisal e abuela. A mulher Faisal e abuela é um vício em suílio que não possui a 거야 antes da sua vida ou ele a sua casa e isso na casa. Essa é a unha questão, mas agora eu acho que hoje para o Brasil gostei do que eu pesquisar, Nós temos que fazer a rejeição de comandante. Nós temos que fazer a rejeição da rejeição e da rejeição da rejeição. E aí, o que é isso? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? a dele ser os carboisques. Eles chamam de um caso de Zéphanie sobre o pai. Elas me ajudaram. Então nós chegamos ao nosso país. Agora eu vou mealizar na cozinha. O país está na cozinha. Quando o dia fez uma cozinha, ele veio um dia. Em dia 7, com a ameaça. e depois de ver o que é, ele vai abrir o seu corpo. Ele vai abrir o seu corpo até que ele vai ter uma história. Ele vai ter uma história que não se tornou a obra de Cuba. Como se diz, que a gente não se tornou a vida de Cuba, não se tornou. A tragédia, a grandeza e a outra. Cuba é uma grande alta. Ela não se tornou a vida E aí foi que a ciente a ditória foi só no problema com oêtão nos Estados Unidos. Na verdade, a gente já começou a conversar com o conhecimento que ele tinha conhecido com os Estados Unidos e alguns dos países. Aqui eu fiz uma lei sobre esses conhecimentos que eles estão conhecendo com os Estados Unidos. Aqui eu estou melhorando muitos dos Estados Unidos, depois a gente estava numa escola mais onde continua com os Estados Unidos. E aí, o que é que a gente vai fazer, é que a gente vai fazer isso, e a gente vai fazer isso, e a gente vai fazer isso. um terceiro quinto recabilição vizagem, 6, 2012 Mas, comenta de limitação, o homem que quer dizer que seu filho Abulila não tem sua comunidade, podem poder conquistar o trato abdominal e o Himlaya. Nós falamos que esse o Himlaya não tem uma condição em 근�órias Em dia 1630, e uma mulher de Abuela estava em Barrena, em Barranay, em Silemã. Em 1630, ele estava em Barrena e quando estava em Barrena, ele estava em Barrena, Ainda mais que ele tenha sido um novo ser, que é um comum que aquele homem de abuela em seu espírito. É um comum se tornar um homem e um homem de vida. Porém, toda hora que eu deixo um homem em um homem de abuela em abuela em uma família, que tinha um homem de abuela em um homem de abuela em um homem, um homem de abuela em um homem de abuela em um homem. O que está acontecendo é que a gente se concentrava, mas o que está acontecendo é que a gente está fazendo um prazo, O que é que a gente está fazendo um prazo de vida e de vida. O que é que a gente está fazendo um prazo de vida, ou de vida e de vida, é a gente não acredita que o que acontece com os velhos. Da Buhara Galunda. Da Buhara Galunda. Da Buhara Galanda. Da Buhara Galanda. Paranntesha Azad Dimina. Por isso. Temos um jorna do dia. ... ... ... ... da galera, os quaisquer, os quaisquer. Nunca有人 subiu com os quaisquer, então vai dar uma manjinha de식as. E aí vocês acham que temos que ver o que é que diz a gente, que nos dizem que o amor é que é o que é o amor ao nosso ser baixo. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Então ele está aqui no caminho um Então, vamos lá, vamos lá. os avocados no brilhante. Então, eles estão no problema. Eles estão no ar, eles estão no ar, então eles estão no ar, então eles estão no ar. E aí, eu estou na descrição. Então, ele está no ar, então, ele vai no ar. Então, ele me vê, ele está no ar, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.